Olá, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal, seja muito bem-vindo de volta ao Clube Fullstack. Eu postei hoje de manhã um vídeo aqui no canal falando que a partir de hoje, dia 30, terça-feira, eu vou começar a postar 6 aulas por dia, 2 de manhã, 2 da tarde e 2 da noite. Mas só que você sabe que o YouTube não é conhecido por notificar todo mundo das aulas novas. Então, eu deixei aqui embaixo na descrição um link para você assinar a nossa newsletter. A nossa não, a minha, porque só eu faço parte aqui do canal. Nessa newsletter eu envio todas as aulas da semana, organizado, tudo certinho, uma aula embaixo da outra, onde você vai clicar e vai direto para a aula. Inclusive, eu vou deixar uma imagem aqui para você ver como que é a newsletter. E se você quiser acompanhar todas as newsletters que eu mandei até hoje, você também pode clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo para você ver como que é todas as newsletters que eu mando. Você vai ver que é bem organizadinho, bem certinho. Onde você vai ver o nome, vai ver o vídeo, vai clicar no vídeo e vai direto para o YouTube para assistir a aula. Então, você não precisa se preocupar em receber notificações do YouTube. Claro que é bom você abrir o sininho das notificações, habilite. Mas se o YouTube não te notificar das seis aulas que eu vou postar por dia, na newsletter você vai receber. E eu vou mandar a newsletter todo domingo de manhã. Domingo de manhã não, domingo logo depois do almoço. Porque algumas vezes eu posto uma aula no domingo de manhã e eu quero incluir essa aula que eu posto no domingo de manhã na newsletter. Então, domingo logo depois do almoço eu envio a newsletter para todo mundo. Então, não se esqueça aqui embaixo na descrição, vou deixar o link para você ser... Ser não, para você assinar a newsletter aqui do canal. Então, valeu, um abração e até mais.